E aí pessoal bora ganhar dinheiro hoje bom hoje eu vou estar apresentando a novidade aí do Nebula Miners né que eu tinha comentado no vídeo anterior mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal curtam compartilhem e deixe aquele comentário maroto aí beleza como vocês sabem eu já tenho um tempo que eu tô na plataforma da Nebula Miners tá com investimento próprio e aí eu entrei em contato com eles porque eu vi essa novidade aí dos cards né para poder ter os spaceships e aí assim eu entrei em contato com eles para ver se eles não queriam fazer uma parceria para eu poder apresentar esses esses cards porque como vocês sabem o canal nosso ele é um canal que tá em crescimento ainda a gente não tem condições de entrar com o depósito mínimo para poder participar desses cards a gente tem muitos inscritos que tem condições mas a gente não tem então falei para eles apresentei ó tem tempo que a gente faz vídeos para vocês é de forma totalmente é opcional nossa né e poderiam ajudar e resolveram você me dar um card aí de presente para eu poder tá utilizando aqui apresentar para vocês como é que funciona ele então assim a gente tá muito feliz tá é e a gente vai apresentar como é que funciona é todo esse esquema do card para poder aumentar o ganho aí então aqui navegue pelas estrelas com Nebula Miners apresentando a nova coleção Space Chip NFT aumentando seus ganhos de aposta ao infinito e além também prêmio total de 100 mil dólares conclua as tarefas de depósito para ganhar diferentes níveis de NFT de nave período do evento dia 20 de outubro até o dia 5 de novembro tá quem adquire NFTs nesse período vai estar ganhando cartas de naves dentro da do baseado no valor do depósito da pessoa não perca essa oportunidade depositar mais de 500 dólares pode receber um cartão de aceleração então é quem participa desse evento é quem depositar é comprar pelo menos um cartão aí um NFT de no mínimo 500 dólares para poder participar e se tornar elegível por isso que eu falei que no nosso canal a gente não teria condições de entrar com esse valor mas a gente tem muito inscrito aí que realmente já tem mais condições lembrando bem que isso aqui não é indicação de investimento tô apresentando aqui essa novidade tá então assim não estamos indicando nada estamos mostrando essa novidade e por ser uma plataforma que já tá aí há mais de sete meses no mercado tem um potencial muito grande não vou mostrar mais as mineradoras que eles têm ao vivo nem nada disso tá que eu já apresentei em outros vídeos vídeos o link vai estar na descrição para quem quiser entrar e bora lá abrindo aqui o White Paper né na verdade a explicação vai funcionar assim campanha de distribuição de NFTs da nave espacial Nebula Miners o evento vai começar dia 20 de outubro já começou né de 2023 às 14 e vai até dia 5 de novembro de 2023 às 13 horas tá como eu falei aqui é vai ser uma pool de 100 mil dólares que vai ser dividido dentro do pessoal tá é e aí esse evento vai ter aí é o início agora nesse período que eu falei para agradecer ao apoio dos nossos usuários aos Nebula Miners lançamos uma nova coleção Nebula Miners nft spaceships nfts que permitirá que você aproveite os ganhos aprimorados de steak o prêmio total vale é 100 mil dólares que vai ser dividido no pessoal que colocar em steak e você pode ganhar diferentes níveis spaceships nfts completando as tarefas para obter mais detalhes nfts confira aí tem aqui o tutorial daqui a pouco eu mostro porque eu tenho que ver o tutorial para poder fazer isso também então vamos lá horário do evento é não vou falar aqui que já falei né E aí vem os níveis deposite entre 500 dólares a 999 dólares durante o período da campanha e recebo uma aceleração card level 1 base chip nft deposite mil dólares ou 1999 dólares durante período e vai ganhar uma aceleração card level 2 tá que vai ter um rendimento maior deposite 2000 a 4999 dólares e você vai ganhar uma aceleração card level 3 deposite 8000 dólares a 9000 dólares e vai ganhar uma aceleração card level 5 deposite entre 10 mil dólares e 9999 dólares durante o período do evento e receba uma aceleração card level 6 observe que esse que o depósito é um depósito único então não adianta vocês ficarem depositando valores e tal não tem que depositar um valor inteiro e para você ter direito ao cartão que eles vão mandar para você aceleração card você tem que entrar no telegram deles tá e mandar mensagem aqui ó para o pessoal aqui eu vou deixar o link na descrição para tá clamando aí esse aceleração card tá então achei bem interessante é para quem tem condições é bem interessante mesmo tipo a partir de 500 dólares já depósito você já tem direito a fazer esse card de aceleração beleza então vamos olhar aqui na minha conta o cartão que eu ganhei tá como eu falei foi ganhado esse aqui foi a primeira parceria que eu fiz aqui com o pessoal de lá então assim fiquei bem feliz vamos vir aqui no painel né tá em tá traduzir tá dashboard aqui deixa eu voltar aqui para o inglês para ficar mais real aqui fiel a tradução então aqui tô na minha conta já como vocês podem ver aqui ó poder meu de mineração a nesse mês tá de 1.5 por cento vocês olharem aqui vão ver o meu nft tá esse é o meu nft que tá aqui e aí tem aqui aceleração card eu ganhei um card de aceleração vamos ver que level level 2 então muito bom aqui ó ele rende aqui ó baseado naquela pool de 100 mil dólares vai render de 0.4 por cento a 0.6 por cento ao dia tá tá muito bom não foi o cartão mais fraco é mas assim tá ótimo aqui já é um ganho a mais é já vai ser o ganho da nft mais o cartão vamos ver como é que coloca ele para fazer o steak então vindo aqui no tutorial de uso vamos dar uma olhadinha temos aqui é a foto de algumas das naves né achei bem interessante a arte delas aqui ó a level 1 0.3 a 5 level 2 de 0.4 a 6 é aceleração level 3 0.5 a 8 é level 4 0.6 a 1 e assim por diante para vocês entenderem mais ou menos aí como estão as naves né é vou ter que abrir aqui que não foram adicionados para as coisas usadas escolha nft espacial vou clicar então aqui vou clicar em steak pelo jeito aqui né então agora para poder eu tá fazendo aí o aceleração né do card eu vou vir aqui eu não mostrei para vocês mas eu adquiri um outro nft tá adquirir esse daqui porque você só consegue já deixando bem claro aceleração card é para nfts que você adquire no momento do evento então já tinha um nft mas não posso usar ele então é tá valendo é o que você adquirir agora dentro desse prazo até dia 5 de novembro beleza eu vou clicar aqui em steak né aí aqui já vai aparecer o nft que eu comprei você consegue colocar aqui ó quantos dias ele vai estar disponível 5 30 ou 60 eu vou colocar 30 dias aqui para fazer o teste beleza vou colocar e vou selecionar aqui o nft que eu quero usar como eu falei nfts comprados antes desse evento você não consegue utilizar tá então bora lá dentro daquele prazo dia 20 de outubro até 5 de novembro clico em mente tá vai ter a confirmação da carteira aqui onde eu vou tá é pagando a taxinha de gás normalmente pago aqui a taxinha de gás aqui 16 centavos é bem pouquinho pronto aqui ó tips suceful né então aqui ó ele vai começar a gerar os rewards do nft tá vendo você você vai ter que clamar quando vencer esses 30 dias de steak você vai vir aqui vai clamar aqui ó já tá mostrando um dólar e vinte tá é é se vocês olhando aqui rullis vocês vão ver o que os levei de cada nave e o rendimento de cada uma tipo a nave level um se você fizer o steak de cinco dias você vai ganhar 0.3 por cento ao dia de 30 dias vai ser a mesma forma e de 60 dias vai ser um steak maior é aqui na de quatro a única mudança que tem na verdade é o steak de 60 dias aqui ó ele é maior do que os outros steaks eu fiz de 30 porque a gente não sabe né é como você vão ser as coisas mas pode ser feito até de 60 dias aqui esse steak para você fazer todo o procedimento aqui ó então como eu falei aqui já tá em um dólar e vinte tá o steak numa pool de 100 mil dólares é um valor muito legal então além do steak aqui dos dois nfts que eu tenho agora cada um de 10 dólares né eu tenho agora aqui já vai vai contar o contador esse contador ele vai rolar aqui sem o valor do aceleração card que é o que vai dar o esquema que é o steak card né é onde você vai ver quanto que ele vai render então era isso que eu queria tá apresentando para vocês tá é muito obrigado a todos tá é quem quiser aproveitar esse evento é o momento porque tá muito bom tá esse card vai render bastante e era isso que eu queria tá apresentando levem sempre deus aí na frente tudo que tudo vai dar certo e bora ganhar dinheiro pessoal tchau e aí e aí